As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte e internauta. Está aberto o caminho mais seguro para você tirar dúvida na área da Previdência Social. Comigo, professor Tiago Albuquerque. Olá, Luzenor. Prazer estar aqui mais uma vez no programa para ajudar o nosso ouvinte, nosso internauta a tirar sua dúvida sobre o INSS. Antes das primeiras perguntas, professor Tiago, eu quero a sua análise, a sua informação sobre essa angústia dos segurados da Previdência Social que tem pedidos em análise pelas agências do INSS. E a demora continua. Será que vamos chegar ao final de dezembro, professor Tiago? Com tanta gente esperando uma resposta mais concreta do INSS? Luzenor, realmente é uma situação dramática porque muitas pessoas dependem do benefício da Previdência para poder substituir uma renda que está faltando porque não pode trabalhar. Então a gente tem casos aí realmente que são em contextos que a demora tem causado esse prejuízo muito grande. Benefícios como o de auxílio doença que não deveria sequer passar por uma perícia que bastava aquela anexação de um laudo médico particular. Eles estão demorando aí quatro, cinco meses aí e muito provavelmente o INSS vai demorar ainda a retomar seu ritmo, haja vista que algumas agências sequer reabriram agora durante esse momento. Professor Tiago, mas mesmo com essa força-tarefa deflagrada pelo INSS para diminuir o número de processos, mesmo assim nós temos um acúmulo muito grande de ações ou de pedidos junto às agências do INSS? Um acúmulo muito grande, Luzenor, porque ano passado foi implementado parte de uma lei que tinha sido aprovada durante o governo Temer para permitir que alguns servidores tivessem um acréscimo no seu salário quando se aposentasse. Então a gente teve uma enxurrada de aposentadoria dos servidores no Brasil todo, mas no Ceará a gente teve mais de 40. Então isso fez também que diminuísse a mão de obra para poder analisar esse processo. Então mesmo com a força-tarefa a gente tem ainda um horizonte não muito ainda proveitoso, né, vantajoso para o segurado. Então para você ouvinte e internauta que estava se preparando para fazer alguma pergunta sobre essa lentidão do INSS para responder ao seu pedido de benefício, o professor Tiago já antecipou algumas informações para você. Você pode ligar, mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353, repetindo para você o canal mais seguro para você receber a informação na área da Previdência Social 085-99273-4353. Vou repetir agora, porque eu errei o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Agora eu acertei, professor Tiago. Podemos começar as perguntas, professor Tiago? Vamos adiante. Então vamos em homenagem ao Tiago começar pela terra dele, Tiago Albuquerque. De Sobral chega a mensagem do Carlos Pereira. Meus pais são aposentados e receberam o décimo terceiro salário no meio do ano. E eu quero saber se ao final de 2020 terão novamente o décimo terceiro salário. Olá, Carlos, meu concidadão e concidadão também do Belchior e de Sobral. Não, esse décimo terceiro salário já foi pago, então ele não vai ser pago novamente. Há muito burburinho sobre isso aí, mas por enquanto não tem nenhum projeto de lei aprovado garantindo um novo décimo terceiro salário. Professor Tiago, acrescentar também para o Carlos que você usa a palavra burburinho para definir as conversas de bastidores sobre essa movimentação. E tem também pressão para o governo federal dar uma bonificação, um bônus para os beneficiários da Previdência Social, para os beneficiários do Bolsa Família. Mas por enquanto não tem nada definido, nem mesmo o governo federal admitiu a possibilidade de pagar um novo décimo terceiro salário, porque a gratificação natalina já foi antecipada. Vamos a outra pergunta. César Onofre está em Aracati. Como fica a minha aposentadoria como trabalhador da pesca? Trabalhei durante nove anos com carteira assinada, mas nos últimos 14 anos trabalho como autônomo e recolho para o INSS. Estou com 58 anos de idade. E ele pergunta ao professor Tiago, César Onofre, quando poderá se aposentar? César, esse tempo que você trabalha o filiado como carteira assinada e como autônomo, ele deve ser somado para a sua aposentadoria. Só que em termos de tempo de contribuição, você teria que pagar uma regra de pedágio muito alta. Então vai ser melhor que você espere a idade de 65 anos para poder se aposentar. Você que está em Aracati pode também fazer como César Onofre. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-992-73-4353. Eu volto já já com o professor Tiago Abuquerque, que está com a língua afiada para levar esclarecimento a você, ouvinte internauta. Olá, ouvinte e internauta. Estamos de volta aqui com as perguntas que você nos encaminhou ao longo da semana. A dúvida do Paulo Dantas em Cascavel. Quem é agricultor e trabalhou na zona urbana pode se aposentar na atividade rural? Tendo nove anos de contribuição como trabalhador urbano e sete anos na agricultura. Como fica a minha aposentadoria? Paulo, você pode sim trabalhar na atividade rural depois de ter trabalhado na atividade urbana, mas desde que você comprove que trabalhou pelo menos quinze anos na atividade rural. Aí, comprovando esses quinze anos, pode-se aposentar o homem com sessenta anos de idade e a mulher com cinquenta e cinco. Agora, se você não conseguir comprovar que tem uns quinze anos somente na atividade rural e precisar somar a atividade urbana para dar esses quinze anos aí, aí a sua aposentadoria não é aos sessenta anos de idade, porque é uma aposentadoria híbrida ou mista, então só seria aos sessenta e cinco anos de idade. Vamos à região do Cariri, em Juazeiro do Norte, está o Elpídio Santos. Trabalho em fábrica de sandálias com borracha, que tem um cheiro muito forte. Acho que isso é exposição a agentes químicos. Essa situação vai favorecer no meu pedido de aposentadoria, professor Tiago? Pergunta do Elpídio Santos, em Juazeiro do Norte. Elpídio, muito provavelmente, significa que você está exposto a um agente nocivo, sim, né? Você está inalando aqueles produtos químicos lá, poeira química, outro tipo de agente nocivo. Então você vai ter que comprovar isso aí. Como é que você comprova? Quando se desligar da empresa, você vai pedir ao empregador para elaborar o seu PPP, perfil profissiográfico previdenciário. E sendo comprovada a exposição a um agente nocivo, sim, você teria direito a se aposentar com apenas vinte e cinco anos de trabalho, de exposição a um agente nocivo e sessenta anos de idade. Anote aí o seu canal para perguntar sobre a área da Previdência Social. É o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Quando você mandar a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra. Pedro Arruda, em Coreaú, pertinho da terra lá do nosso amigo Tiago Albuquerque, é Sobral. Estou com sessenta e um anos de idade. Antes da promulgação da emenda constitucional da reforma previdenciária, eu estava com vinte e oito anos de contribuição. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Pode ou não pode, professor Tiago? Por enquanto não, Pedro, mas você poderia pagar uma regra de transição. Só que se você quiser se encaixar nessa regra de transição, onde você teria que pagar um pedágio de mais sete anos, além dos sete anos que estavam faltando já, né? Então você teria que pagar quatorze anos na regra de transição. É melhor que você espere a idade mínima, que aos sessenta e cinco anos de idade, você vai poder pedir a aposentadoria. Raimundo Ivan, também em Coreaú. Dei entrada no auxílio-acidente, o pedido foi deferido por dois meses, mas recebi apenas mil e quarenta e cinco reais a cada mês. Pergunto se minha contribuição é sobre o teto, quando eles irão atualizar e me pagar o valor devido? São duas perguntas, professor Tiago. Raimundo, olha, o auxílio-acidente, ele é baseado no salário de contribuição, que é baseado, perdão, no salário de benefício, que é baseado na média dos salários de contribuição. E essa média é tirada desde a época em que você começou a trabalhar, a partir de julho de noventa e quatro pra cá. Então se agora você tá pagando sobre o teto, mas antes você não pagava sobre o teto, o INSS tirou a média, por isso que pode ficar um pouquinho sim abaixo. E se fosse o caso mesmo de auxílio-acidente, não será pago um valor a mais não, né? Se essa for a média realmente, não tem por que ser pago um valor a mais. Agora, pra quem pediu auxílio-doença, realmente estava sendo pago só o valor antecipado de um salário mínimo, e após a retomada das perícias médicas, se confirmada a continuidade da incapacidade, o valor será pago nos próximos parcelas. Professor Tiago, com base nessa resposta que você acaba de passar para o Raimundo Ivan, eu tenho uma pergunta também, que talvez interesse a muitos dos nossos ouvintes e internautas. Quanto tempo pode durar o auxílio-acidente? Na verdade, Luziano, a lei diz lá no artigo 86 da Lei 8.213, que ele dura até o momento de qualquer aposentadoria. Então, ele teria um caráter bem duradouro, né? Até eu me aposentar, eu posso receber o auxílio-acidente. Quando eu me aposento, o auxílio-acidente é cessado, mas o valor que ele gerava ali, ele serve também como base de cálculo para calcular a aposentadoria, para melhorar o valor da média. Quer dizer, professor Tiago, que durante o período que os segurados estão recebendo o auxílio-acidente, esse tempo conta para efeito das 180 contribuições para a aposentadoria? Conta sim, Luziano, mas o mais interessante aqui é o seguinte, por exemplo, se ele ganhar um salário de R$ 2.000,00, e ganhar mais R$ 800,00 de auxílio-acidente enquanto trabalha, quando for calculada a média da aposentadoria dele, tem que ser somado o valor do trabalho dele, o valor do emprego dele, mais o valor do auxílio-acidente. Então, a média dele será calculada em cima de R$ 2.800,00, e não só em cima do valor que é pago na carteira dele. Vamos continuar na região norte do Ceará, agora na localidade Parazinho, em Granja. A dona Maria Livramento pergunta, quem recebe o BPC tem direito de receber o Bolsa Família? Sim, dona Maria, é possível receber, desde que você se encaixe nas outras regras também. A gente tem uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Social, número 1542, que diz que o valor do Bolsa Família não deve ser computado para fins de cálculo da renda do BPC. Tem o WhatsApp que você pode mandar a sua mensagem, é o 085-99273-4353. Há poucos instantes eu fazia uma pergunta ao professor Tiago em relação ao tempo de acidente, de auxílio-acidente, se esse tempo conta para efeitos de aposentadoria. E agora chega a pergunta, professor Tiago, do Almir em Calcaia, com uma abordagem bem semelhante. Ele diz, gostaria de saber se os meses que fiquei amparado pelo seguro-desemprego, se esse período conta para a mini-aposentadoria? Interessante mesmo, viu Almir? Normalmente não conta. Agora eu digo normalmente porque tem uma exceção. Durante a vigência da medida provisória 905, onde o governo determinou o desconto da contribuição previdenciária do valor do seguro-desemprego, esse período sim tem que contar. A partir de quando a MP caducou, aí não conta como tipo de contribuição, não. Então, quer dizer, professor Tiago, que antes da vigência dessa legislação, os trabalhadores, as trabalhadoras que receberam o seguro-desemprego por três meses, quatro meses, ou o número de parcelas máximas, não terá esse período contado para efeitos de aposentadoria. Nem antes da MP 905, nem depois que ela caducou. Só o pequeno período que ela durou ali de 120 dias é que quem recebeu o seguro-desemprego, esse período deve ser contado, porque havia a previsão de desconto da contribuição previdenciária. Vamos à região do Vale do Jaguaribe. Maria, em Russas, tenho 40 anos, já sou pensionista e gostaria de saber se quando chegar a minha idade para aposentadoria, poderei pedir o benefício. Trabalhei por 13 anos de carteira assinada e agora vivo na agricultura. Será que ainda consigo me aposentar, mesmo já sendo pensionista, por morte do meu marido? Dê uma boa resposta para Maria, nosso ouvinte em Russas, professor Tiago. Dona Maria, a senhora que é do Vale do Jaguaribe, onde eu tenho muitos amigos aí, eu quero dizer que a senhora fique tranquila, porque a senhora vai ter direito tanto à aposentadoria quanto à pensão por morte. Eles são benefícios que a gente chama de cumuláveis. Eu posso receber ao mesmo tempo. Aproveito para mandar um abraço aí para o presidente da UAB, Limoeiro do Norte, Vale do Jaguaribe, doutor Richardson Reis. Agora a pergunta da região do centro-sul do Ceará, em Acopiara. O ouvinte ou a ouvinte não se identificou, mas vale a pergunta e a resposta do professor Tiago. A ouvinte ou ouvinte diz o seguinte, sou de Acopiara, gostaria de saber se é verdade que vai ter um abono extra de dois mil reais para o BPC em dezembro. Eu não ouvi essa história não, viu, professor Tiago? Você ouviu alguma conversa nesse sentido? Pois é, Luziano, também havia um projeto de lei aí, e aí tem se falado muito desse burburinho, né? A internet também tem servido muito para pulverizar esse tipo de informação, mas que ainda não está positivada em lei. Não existe nenhuma lei, nenhuma lei que esteja perto de ser sancionada, admitindo esse bônus aí, não. Então, por enquanto, realmente, havia um projeto de lei de um determinado deputado lá do sudeste do país, mas ainda não tramitou no Congresso Nacional. A internet tem os canais importantes que levam a você, ouvinte, internauta, informações seguras, mas também tem as chamadas fake news, notícias falsas, a boataria, o burburim, como cita o professor Tiago Albuquerque. Aqui, no rádio e na internet, pelos canais do Ceará Agora, você pode confiar nas informações e nessa análise verdadeira, com esclarecimentos para você que tem a carência de uma informação segura nos caminhos da aposentadoria ou para conquistar os benefícios previdenciários. Silva, Silvia Helena, em Maranguape, quero saber qual a finalidade de pagar a previdência no valor de R$ 570? Sou aposentada, funcionária do Estado, do setor da educação e pago o ISEC no valor de R$ 270. Pelo que ela diz aqui, a Silvia, ela recolhe para o ISEC, que é o Instituto de Assistência Social à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais e, ao mesmo tempo, fala em recolhimento de R$ 570 para a Previdência Social, professor Tiago. Silvia, na verdade, essa contribuição do aposentado, o Supremo Tribunal Federal tem dito que ele serve para solidariedade, para contribuir para aquelas pessoas que ainda vão precisar do benefício. Então, apesar da senhora já estar aposentada e não poder receber uma nova aposentadoria, só ter direito a dois benefícios apenas, mas não ter direito a uma nova aposentadoria, o Supremo diz que esse valor do desconto serve para financiar, para ser solidário com as outras pessoas que ainda vão precisar receber benefício. Pergunta do bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, é do Francisco de Assis. Ele tem 59 anos de idade, 35 anos de contribuição e quer saber quantos meses vai pagar como pedágio para se aposentar. Seu Francisco, vai depender quanto tempo de contribuição o senhor tinha até o ano passado. Se hoje está fechadinho com 35 anos, então em novembro do ano passado devia estar com 34 anos. Então vai precisar pagar apenas mais um ano de pedágio e aí vai ter direito a aposentadoria. Que boa notícia, seu Francisco de Assis. Você também, se quiser saber sobre os seus cálculos, as informações da área da Previdência, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Antônia Maria, em Santa Quitéria. Minha sogra deu entrada na aposentadoria rural, mas o pedido foi negado tanto no INSS quanto na Justiça e agora em novembro ela vai recorrer novamente. O que ela precisa fazer para que dessa vez não seja indeferido? Dona Antônia, ela precisa reunir provas contundentes de que realmente ela desenvolveu atividade agrícola por pelo menos 15 anos. Então essas provas podem ser utilizadas aí baseada na atividade dela. Se ela recebeu semente do governo, se ela comprou insumos, se ela comprou equipamentos, inchada, ou seja, qualquer equipamento que mostre que ela realmente tinha essa atividade rural ou então o financiamento do Pronaf e outros documentos que apontem que ela era agricultora, elas podem servir para provar que realmente ela tinha essa atividade e teria direito à aposentadoria como trabalhador rural. E os trabalhadores rurais precisam sim juntar provas para confirmar esse período que os garante a aposentadoria. Sim, Luziano, é necessário porque a lei diz que eu tenho que ter o início de prova material. O artigo 55, parágrafo 3º da lei 8.213 diz que eu tenho que ter a prova material do trabalho. Eu tenho com o professor Tiago mais um intervalo aqui e nesses dois, três minutos você anota aí o nosso WhatsApp, manda a sua pergunta, é o 085-99273-4353. Eu volto daqui a pouco. Olá, ouvinte e internauta, estamos de volta aqui com o professor Tiago Albuquerque e agora vamos voltar à região do Vale do Jaguaribe. A Elisângela de Russas pergunta, um amigo gostaria de saber se o fato de receber um benefício impede de votar. Há relação, professor Tiago? De forma nenhuma, Luziano, você pode exercer o seu direito a votar, o seu direito de sufrágio universal e receber benefício, não há qualquer impedimento. Antônio, em Fortaleza, sou deficiente, em dezembro de 2021, completo 60 anos de idade e 22 anos de contribuição. Os últimos 12 anos pagos sobre dois salários mínimos. Gostaria de saber como fica o cálculo da minha aposentadoria? O cálculo da aposentadoria é igual para todo mundo, sendo que para a pessoa com deficiência, ela vai ter a vantagem de não ter a incidência do fator previdenciário, só incidirá quando ele for mais benéfico. Mas o cálculo é igual para todo mundo, eu pego todos os salários a partir de julho de 94 até o dia da minha aposentadoria, tiro a média aritmética simples e calculo aquela, aplico aquela alíquota em cima do valor da média. Professor Tiago, Carlos Oliveira, em Piracicaba, interior de São Paulo. Minha esposa fez 60 anos de idade no dia 31 de outubro, há poucos dias, ainda está comemorando o aniversário e tem mais 15 anos de recolhimento pelo carnê para a Previdência Social. Ela pode entrar com pedido de aposentadoria, professor Tiago? No momento não, porque a partir da reforma da Previdência, essa idade mínima da mulher aumentou de 60 para 60 anos e 6 meses esse ano. Então ela teria que ter 60 anos e 6 meses. Ela vai poder se aposentar ano que vem, quando a idade mínima será 61 anos. E ela vai completar no dia 31 de outubro do ano que vem, justamente 61 anos. Pedro da Silva em São Geraldo do Araguaia, Pará. Sou trabalhador rural e me acidentei em 2004. Recebi auxílio em 2018. Consegui me aposentar por invalidez. Eu queria saber se é possível realizar a revisão. Depende, claro que a revisão é possível sim, mas vai depender qual o fundamento, por que você acha que estava errado. Se foi o salário que não foi calculado na média correta, se foi a aplicação da alíquota que foi indevida. Então, possível pedir a revisão? É sim, com certeza. Agora vai depender o que é o erro que você acha que o INSS cometeu. Professor Tiago, agora quando o Pedro Silva fala em revisão, ele também não quer saber sobre a conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria normal? Pode ser também, Luziano. Pode ser que ele queira provar que apesar do INSS só ter convertido ou ainda não ter convertido o auxílio doença na aposentadoria, ele quer na verdade reverter e a resposta também seria positiva. Ele também pode pedir a conversão, ou revisão, como você queira chamar, do benefício de incapacidade provisória para o benefício de incapacidade permanente. Vamos à educação previdenciária do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e os esclarecimentos do professor Tiago à pergunta do José Gomes e que está em Capibaribe, Pernambuco. Gostaria de começar a contribuir para o INSS, mas não estou empregado. O que devo fazer? Qual o conselho, professor Tiago, para o José Gomes? José, se você não está trabalhando em nenhuma atividade, você pode recolher como segurado facultativo. Inclusive, se você estiver inscrito lá no Cade Único, pertencer a família que não ganha mais de dois salários mínimos, desenvolver sua atividade apenas no âmbito residencial, pode contribuir apenas com alíquota de 5%, que vai dar mais ou menos R$ 52,50. Depois desse giro com os nossos ouvintes e internautas por outras cidades brasileiras, vamos voltar aqui ao Ceará, porque muitos ouvintes também mandaram pergunta para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Alessandra, em Ipú, meu auxílio emergencial saía junto com o da minha mãe no cartão Bolsa Família, só que depois que foi para as parcelas de R$ 300, não saiu mais. O que devo fazer? O que pode ter acontecido, professor Tiago, com a Alessandra? Alessandra, primeiro, é muito estranho que o valor do seu auxílio emergencial tenha saído junto com o da sua mãe, porque a gente sempre tem dito aqui no programa Os Caminhos da Aposentadoria que esse benefício é um benefício personalíssimo, ou seja, quando eu faço requerimento em meu nome, ele tem que sair numa conta do meu nome também. Quero até chamar a atenção para de repente a senhora não estar confundindo aí os R$ 600 que sua mãe ganhava como duas parcelas de R$ 300, e agora ela está ganhando só os R$ 300 referente a uma única parcela. Se ela recebia só R$ 600, então era só o benefício dela. A senhora não estava recebendo o seu não. Preste atenção nesse extrato bancário aí para saber se realmente estava sendo pago. Maria Goretti, em Tianguá, meu marido é mototáxi e está acidentado há 50 dias. Eu dei entrada no auxílio doença e continua em análise. Gostaria de saber o que eu tenho que fazer diante dessa espera. Pois é, Luziano, o que a gente relatou no início da nossa conversa aqui, né? Um mero atestado particular que deveria ser analisado por automático pelo INSS porque não está tendo perícia médica, ainda assim, ainda há uma sofreguidão muito grande por parte dos cidadãos. O que você pode fazer é que como já tem 50 dias, já demorou mais de 45 dias, a senhora já pode entrar direto na justiça, pois ultrapassado o prazo de 45 dias, o Poder Judiciário tem o poder de decidir sobre aquela causa logo. Professor Tiago, agora para quem pede o auxílio, o acidente, é importante que esse segurado ou essas pessoas estejam na condição de segurados e seguradas da Previdência Social porque muitas vezes a gente vê motosarxistas que trabalham de forma autônoma mas não tem a preocupação de recolher para a Previdência Social uma medida que pode protegê-los ou proteger a família em caso de acidentes. É verdade, Luziano, a gente respondeu aqui pressupondo que essa seria a condição em que ele estava na qualidade de segurado mas se ele não estava aí ele não teria direito mas a gente aproveita para fazer essa exortação aqui, esse convite a você que é um profissional liberal que trabalha por conta própria que faça sua contribuição para o INSS porque a gente não está vislumbrando não é só o pagamento do tributo que é devido porque está em lei, claro mas principalmente a sua manutenção da qualidade de segurado a proteção previdenciária que você vai ter no caso de ocorrência de alguma contingência acidente, invalidez, morte, doença, incapacitante qualquer dessas doenças que a previdência cobre você estando pagando o INSS vai estar coberto Antônia Ferreira de Santa Quitéria dei entrada no auxílio dia 23 de outubro levei meus laudos médicos e gostaria de saber se eu tenho possibilidade de receber o benefício eu trabalho na prefeitura e tenho 15 anos de INSS mas sou apenas contratada e não concursada o que devo fazer caso seja indeferido o meu pedido? Dona Antônia vai ter primeiro saber aí por que se vai ser indeferido e por que porque se for porque diz que a senhora não está incapaz então essa é uma questão da perícia médica a senhora precisaria recorrer mostrando novos laudos médicos dizendo que a senhora realmente está incapaz agora só por ser contratada não tem problema a gente lembra que aquele servidor público que não exerce cargo efetivo ele também é afiliado à previdência social ao INSS na qualidade de segurado empregado então a senhora também tem qualidade de segurado assim mesmo estando contratada apenas como contratada pela prefeitura e não como concursada agora professor Tiago uma sugestão um conselho para esses trabalhadores que prestam serviço por meio de empresas terceirizadas aos municípios é importante que todos vocês tenham a preocupação de conferir se as empresas estão recolhendo tanto a parte patronal quanto do empregado para o INSS é verdade Luzenor porque pense municípios muitos claro que a gente não vai dizer que é o caso da nossa ouvinte aqui mas muitos deles acabam se apropriando daqueles descontos dos trabalhadores e aí não repassando ao INSS aí pode haver um prejuízo pode ter uma necessidade de se comprovar que houve realmente a prestação de labor né prestação de trabalho mas é possível provar sim fica atento gera sua senha lá no meu INSS ponto gov.br aí todo mês você vai lá no seu quinis e vê se a prefeitura está recolhendo bonitinho se ela não estiver recolhendo também não é o caso de se desesperar porque como a obrigação é da prefeitura recolher você não pode ser punido você mostrando provas ficha financeira portaria de nomeação e outras provas que realmente trabalham naquela prefeitura o INSS vai ser obrigada a reconhecer esse tempo também Nildomar em Acopiara eu dei entrada em um auxílio doença no dia 31 de agosto pela parte judicial e eles dizem que ainda está em análise é normal essa demora quando ele fala professor Tiago que deu entrada pela parte judicial foi direto pela justiça isso significa dizer que pode demorar mais ou não Luziano muito provavelmente é porque ele já deve ter procurado um advogado e deve ter entrado sim na via judicial para questionar esse benefício que ele pediu ao INSS quanto a demora Luziano há muitos casos em que realmente fazer o pedido ali no INSS faz com que eu tenha um despacho logo mas a gente tem visto aqui um sem número de casos né ou seja uma pluralidade de casos onde as pessoas tem uma demora muito grande na concessão e na análise do benefício então pode ser que entrar logo na via judicial faça com que haja uma resposta mais rápida sim 31 de agosto para agora tem menos de 3 meses então é um prazo razoável sim para se ter uma resposta do poder judiciário Gleiciane em São Luís do Curu passei quase 3 meses com auxílio doença e em janeiro eu recebi o último mês dei entrada pelo judicial e pelo administrativo na área judicial o pedido foi negado e eu remarquei uma nova perícia gostaria de saber se eu vou começar a receber do zero caso seja concedido e se no futuro professor Tiago eu posso continuar buscando os meus direitos pela justiça qual é a resposta para Gleiciane em São Luís do Curu Gleiciane como o primeiro benefício da senhora já foi julgado improcedente então a senhora só receberia esse novo pedido agora a partir de quando realizou não receberia os atrasados referente ao primeiro pedido porque sobre esse primeiro pedido aí existe um instituto da chamada coisa julgada você não pode questionar de novo porque já há o trânsito em julgado daquela decisão mas quanto ao novo pedido caso ele não seja aprovado a senhora pode sim novamente recorrer ao poder judiciário baseado nessa nova negativa da INSS você está acompanhando o jornal alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria pelas redes sociais do Ceará agora e também pelas nossas emissoras que nos retransmitem a partir da FM 104.3 na região metropolitana de Fortaleza nesse momento são 32 emissoras que retransmitem o jornal alerta geral na maior rede de comunicação previdenciária do Brasil beneficiando a você ouvinte que tem dúvida na área da previdência social então aproveita e mande a sua pergunta a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353 pergunta da Rosânia em Tianguá olha essa pergunta professor Tiago como é importante e principalmente a resposta para você mulher comecei a pagar o INSS com 3 meses de gravidez hoje continuo pagando e o meu filho tem 3 anos e 9 meses tem o direito ao salário maternidade? Rosânia vai depender de qual era a forma pela qual você era afiliada se você era contribuinte individual ou segurada facultativa ou segurada especial aí não tem direito porque na época do parto teria que ter pelo menos 10 meses de contribuição como a senhora começou a pagar já com 3 meses de idade muito provavelmente na época do 3 meses de gravidez perdão muito provavelmente na época do parto não tinha essas 10 contribuições ainda agora se você era segurada empregada empregada doméstica ou trabalhadora avulsa sim a senhora tem direito ao salário maternidade mesmo seu filho hoje tendo 3 anos e 9 meses porque o salário maternidade só prescreve a partir de 5 anos depois do parto ou seja professor Tiago quem tem crianças com até 5 anos de idade pode requerer desde na condição de segurada o benefício do auxílio maternidade sim Luzenor a lei diz que prescrevem as parcelas a partir de 5 anos ultrapassados o prazo de 5 anos então se o filho tiver até 5 anos de idade você pode ter de deitar ainda as 4 parcelas ou então se ele tiver até 5 anos e 1 mês 3 parcelas 5 anos e 2 meses de idade 2 parcelas 5 anos e 3 meses de idade pelo menos uma parcela eu volto daqui a pouco com o professor Tiago Albuquerque porque após nós falarmos sobre essa preocupação que trabalhadores terceirizados ou servidores públicos das prefeituras tenham a preocupação de buscar informações sobre o recolhimento da parte previdenciária tanto patronal quanto do empregado chega pergunta nessa área que é importante pra você trabalhador trabalhadora daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque voltamos com o jornal alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria e você ouvinte internauta pode mandar a sua mensagem anote aí o seu canal escancarado para tirar dúvida na área da previdência social é o nosso whatsapp 085992734353 pergunta o autor não quis se identificar professor Tiago mas é bem curiosa a pergunta porque faz referência a contribuição ao recolhimento para quem trabalha para a previdência social sou professor concursado e há mais de cinco anos a prefeitura não faz o repasse para o INSS eu poderia ser prejudicado mais na frente devido a esse não repasse é a primeira pergunta existe algum órgão que a gente possa denunciar ou que era para fiscalizar essa contribuição o repasse dessa contribuição do INSS a pergunta vem de Martinopoli Luziano pergunta mais do que cabível pertinente e também perfeitamente compreensível porque ele não queira se identificar nos municípios menores existe uma pressão muito grande ali do servidor porque o número de servidores é muito pequeno e aí a chance de se agrupar e poder lutar pelos direitos sociais daqueles trabalhadores fica mais mitigada ainda naquelas regiões menores é possível sim você pedir com que essas contribuições sejam repassadas o órgão que faz essa fiscalização é a Receita Federal do Brasil e também você pode fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal porque quando uma empresa ou entidade a ela equiparada no caso uma prefeitura não promove os repasses de que ele descontou de você ela além de constituir um crédito tributário que deve ser pago para a União que a Receita deve fiscalizar e fazer um alto de infração também é devido a ser pescutado um crime de apropriação e débita previdenciária ou seja o Ministério Público Federal também pode entrar com ação penal pela que ele gestou não ter repassado os valores que ele descontou dos trabalhadores então é muito importante que você realmente faça esse acompanhamento agora se você vai ser prejudicado ou não não fique também desesperado porque mesmo a prefeitura não ter feito repasse o senhor provando que trabalhou com ficha financeira folha de frequência portaria de nomeação a UNSS a previdência é obrigada a reconhecer seu tempo por mais que a prefeitura não tenha recolhido quero acrescentar também professor Tiago que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará o TCE que acompanha a aplicação dos recursos públicos tanto do Estado quanto dos municípios poderia também dar uma contribuição sendo transparente cobrando transparência dos municípios principalmente das cidades que tem instituto próprio de previdência social que é uma forma de dar tranquilidade aos servidores aos segurados na hora de pedir a aposentadoria ou pedir qualquer benefício previdenciário no âmbito do município então o TCE precisa acordar fiscalizar e acompanhar porque é um órgão que é responsável pelo acompanhamento pela fiscalização do destino do dinheiro que passa pelos cofres dos municípios e das câmaras de vereadores porque também tem muitas câmaras municipais que são alvo dessas reclamações Antônia de Sousa em Acopiara eu tenho 39 anos de idade e tenho uma pensão por morte só que ela não é vitalícia aí eu sou portadora de nefrite lúpica eu tenho direito ao BPC? Dona Antônia se a senhora mostrar que essa doença torna a senhora incapaz para ter barreiras sociais que impedem a senhora de trabalhar de acessar o mercado de trabalho sim quando você cessar a pensão por morte quando ela for findada a senhora pode requerer sim o benefício de prestação continuada Professor Tiago no início do alerta geral você falou sobre agências do INSS que não estão funcionando em toda plenitude ou algumas que estão fechadas e de Canindé chega a pergunta da Ana Paula em cima dessa exposição que você fez a Ana Paula diz o seguinte minha tia tem um processo de BPC desde outubro está em exigência marcamos a perícia e avaliação social mas a agência estava fechada o que você orienta a fazer neste momento pois a agência não abriu Ana Paula esse é um caso típico em que você já pode entrar logo um processo na justiça porque a justiça está tendo teleperícia está tendo audiência via teletransmitida também então como não a previsão da agência abrir ali é melhor já entrar com a ação judicial procurar um advogado ou advogada ou a defensoria pública para poder lhe assistir nesse processo Nayara hein Minha mãe recebeu quatro meses de auxílio emergencial mas a quinta parcela não foi paga ela ainda tem direito? Sim claro ela tem direito a receber todas aquelas parcelas de 300 reais que foram acrescidas ao valor do benefício Agora professor Tiago quando há uma essas pessoas que receberam a primeira fase do auxílio emergencial que passaram a receber um salário ou receber um benefício da previdência social essas pessoas ficam automaticamente excluídas dessa nova fase do auxílio emergencial que hoje está sendo pago no valor mensal de 300 reais Sim Luziano a lei 3982 que cria o auxílio emergencial ela veda a percepção do auxílio emergencial com qualquer benefício da previdência ou da assistência social O Antônio em Tianguá quer saber professor Tiago que hoje com 45 anos de idade é operador de máquinas pesadas está 28 anos trabalhando com carteira assinada e quer saber quantos anos ainda faltam para pedir a aposentadoria Seu Antônio pode ser que você tenha direito a já estar aposentado porque se você constatar que trabalhou pelo menos 25 anos exposto a agente nocivo porque quando você fala com máquina pesada pode ser que você estava exposto a um ruído em excesso a alguma situação que colocava você numa exposição de um agente nocivo então a exposição de 25 anos a um agente nocivo garante a minha aposentadoria especial independentemente da idade desde que até a época da reforma da previdência até a emenda 103 de 13 de novembro de 2019 eu já tivesse 25 anos de trabalho especial Solange Silva em tabuleiro do norte tendo 50 anos de idade recebo uma pensão por morte gostaria de saber se posso começar a contribuir com o sindicato para a minha aposentadoria por idade daqui a 5 anos é possível professor Tiago é possível Solange que você faça a contribuição não tem qualquer impedimento se você recebe uma pensão por morte agora o fato de contribuir para o sindicato não vai lhe garantir automático reconhecimento por parte do INSS da sua atividade rural e outra você não precisa comprovar só 5 anos vai ter que comprovar 15 anos da atividade rural para ter direito a aposentadoria você pode mandar uma mensagem para o nosso whatsapp 085 99273 4353 e aqui você encontra o conforto e a segurança da resposta nas palavras do professor Tiago Albuquerque Josefa Etelmina em Icó comecei a trabalhar em 1997 trabalho no município sou concursado tenho 60 anos de idade 7 meses dei entrada na minha aposentadoria mas o pedido foi negado gostaria de saber por quais razões professor Tiago 60 anos de idade 23 anos de contribuição pelos meus cálculos professor Tiago pois é Luziano a gente também não consegue vislumbrar aqui qual foi o motivo da negativa porque se ela tem 60 anos e 7 meses então ela já tem a idade mínima que esse ano é de 60 anos e 6 meses e também já tem a carência que é 15 anos de contribuição não há motivo para que o INSS tenha negado a não ser que a senhora é concursada e esteja dentro daquela situação que infelizmente a gente passou que a gente falou aqui que muitas pessoas sofrem que é o deixar a prefeitura deixar de fazer o repasse para o INSS aí se ela deixou de fazer o repasse o INSS não está reconhecendo que tem um período mínimo de 15 anos a senhora vai ter que mostrar que trabalhou e mesmo assim a empresa não tendo repassado a prefeitura não tendo repassada o INSS vai ser obrigado a reconhecer sim o direito à aposentadoria ou então professor Tiago ela diz que tem 60 anos de idade e 7 meses se ela deu entrada por exemplo a 3 ou 4 meses ela não tinha o tempo ainda mas hoje já tem o tempo hábil para pedir a aposentadoria perfeito Luziano excelente análise do nosso grande PHD em Previdência Social Luziano de Oliveira realmente Luziano ela pode pode ser que ela não tivesse ainda os 60 anos e 6 meses mas se ela completou agora ela pode inclusive fazer um negócio muito interessante que é pedir a chamada reafirmação da DER que é mudar a data de entrada do requerimento e o início do benefício para um período em que ele preencheu totalmente os requisitos ou seja se ela deu entrada quando ela tinha 60 anos e 4 meses de idade então ela não tinha idade mínima que era 60 anos e 6 meses mas 2 meses depois ela preencheu os 60 anos de idade e 6 meses então ela pode pedir para o INSS mudar a DER para a data em que ela preencheu essa idade mínima e ter direito ao benefício vamos acelerar o passo aqui professor Tiago Raimundo em Baturité fiz o pedido do auxílio doença e foi deferido olhei no aplicativo do INSS e o pedido está cessado o que quer dizer e quando vai começar a ser pago professor Tiago as datas são de 7 de outubro e vai até dezembro olha Raimundo se está cessado é porque talvez esteja naquele caso em que a DIB a data de início do benefício for maior que a DCB ou seja o INSS até constatou que você esteve doente mas a doença acabou agora não está compatível com essa data de pagamento que você está dizendo não claro em Camusim meu pai morreu e ele tinha uma esposa ela não quer entrar em colaboração com a família será que eu posso entrar na justiça para repartir a herança que professor Tiago entra herança e também provavelmente pensão como fica a situação aqui da Clara Clara pode entrar sim claro você tem direito a também você é chamada herdeira também do seu pai e pode ter direito a pensão por morte desde que tem até 21 anos de idade ou se for maior de 21 anos de idade desde que comprove que é o maior inválido Francisca em Calcaia interessante essa pergunta professor Tiago comecei a trabalhar em 1991 mas iniciei minha contribuição para o INSS somente em 2006 tenho 50 anos de idade sou professora e quero saber se ainda falta muito tempo para eu me aposentar falta um pouquinho dona Francisca vai ter que esperar completar a idade mínima aí que é de 62 anos de idade para você e nesse caso em termos de tempo de contribuição professor Tiago ela já tem 14 anos porque ela começou em 2006 então ela daqui a um ano já vai ter a carência mínima Edna em Capistrano morei em Fortaleza por 19 anos e tenho 15 anos de carteira assinada agora voltei para o interior se eu começar a contribuir como agricultora esse tempo que trabalhei de carteira assinada pode ser adicionado a quando eu for fazer o pedido da minha aposentadoria Edna até que pode mas deixa eu lhe dar uma notícia melhor ainda como você já tem 15 anos de carteira assinada já tem a carência mínima nem precisaria ter novas contribuições para ter direito à aposentadoria então a gente recomenda que você contribua apenas pelo menos uma vez por ano só para manter a qualidade segurado e se tiver alguma contingência social ser coberta pela previdência uma informação a acrescentar professor Tiago que eu acabei de esquecer a Edna tem 41 anos de idade nesse caso vale a explicação que você acaba de repassar? vale a explicação já tem a carência para se aposentar ela precisa apenas manter a qualidade de segurado pagando uma vez por ano apenas para ser coberta de outras contingências que não seja a idade uma morte uma invalidez uma doença um acidente então só paga uma vez por ano que você fica mantendo a qualidade de segurado todo o ano Raimunda Ferreira tenho 23 anos de carteira assinada e tenho 50 anos de idade gostaria de saber se eu pagar direto com 58 anos de idade posso me aposentar? não não pode antecipar a contribuição vai ter que esperar a idade mínima também Ricardo em Fortaleza sou inscrito desde 1982 ainda não sou aposentado tenho 18 anos pagos e continuo pagando vou completar 59 anos de idade sou autônomo e pago o MEI posso me aposentar? tenho que continuar pagando? vai ter que continuar pagando porque você vai ter que manter a qualidade de segurado mas o tempo mínimo para aposentadoria já tem que é 15 anos se você não quiser continuar pagando vai ter direito de se aposentar aos 65 anos Silvana em Granja tenho 40 anos de idade nunca trabalhei de carteira assinada e nunca contribuí para o INSS quero saber como faço para contribuir e no futuro ter direito a uma aposentadoria Silvana você pode contribuir como segurada facultativa recolhendo inclusive com alíquota reduzida de apenas 5% não dá mais é meu povo aqui está o Marcos Furlan querendo que eu pare vou fazer só uma pergunta Marcos a Elisângela em Russas a pessoa que recebe benefício previdenciário pode votar normalmente já fizemos essa pergunta e o professor Tiago já respondeu então Elisângela não há nenhum impedimento não há nenhuma incompatibilidade para quem recebe benefício previdenciário e votar professor Tiago Albuquerque a você o nosso muito obrigado um grande abraço um bom final de semana e a você ouvinte e internauta mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353 um grande abraço um abraço Luzenor e a você ouvinte e internauta e a você ouvinte e internauta